Ó, aplaudindo aí o Conselho Comunitário da Tapera que não resolve essa questão dessa dívida que dizem que é em torno de 58 mil reais aqui ó, Campinho de Areia, patrimônio do Conselho Comunitário. Nós sabemos que não foram eles que causaram, mas ficaram de resolver, tá? A gente ficou de impugnar essa eleição numa negociação que se teve, vou reforçar, entre Coronel Paixão, Liz e Mary, eu e advogado, e até agora nós não vimos resultados. Há um tempo atrás eu fazendo matéria na servidão fortunada, chega a presidente Liz e Mary do Conselho que não quer mais gravar entrevista, não fala, não dá satisfação, não presta conta, dá a impressão que nós moradores devemos algum favor. E eu coloco da seguinte forma, não cumpriram. Coronel Paixão, olha aqui ó, se quiser convidar o pessoal lá da base, lá o pessoal da infantaria aqui pra fazer uma prática de, sabe, polo aquático ali, ó, dá legal hein, natação na tapera aí ó, poxa, pelo amor de Deus, falta de vergonha. Pô, isso aqui é um absurdo, vocês iam falar de prática esportiva na tapera? Onde é que tá o Conselho Comunitário? A comunidade quer saber que abusa isso aqui ó, recém fizemos a matéria com os amigos da bola e continua isso aqui, vocês só ficam falando pelas costas porque que vocês não marcam educadamente uma entrevista e vem conversar, vem fazer um acerto pra gente buscar uma alternativa para o campo de areia aqui na tapera, que é a única área de lazer que a comunidade das crianças tem aqui no bairro. Do jeito que tá, não tem condição. Então, poxa, por favor né, isso é o mínimo da questão de vergonha na cara e de respeito com a comunidade. Sinceramente, estou deixando aqui registrado que temos os contatos dentro da FESPORT, Secretaria do Esporte, que estarão dando um meio que suporte pra gente e a gente vai estar sentando sim essa semana, eu particularmente, a nossa equipe grande está na rua, a equipe do Jornal Tapera Online, estive no Jornal Florianópolis, cresceu essa semana, graças a Deus, e está na rua buscando problema sim, pra gente poder corrigir. Porque não adianta, se sigam criticando que a gente só mostra problema. Mas o que é isso aqui? Problema sério. Se ninguém falar, vai ficar do mesmo jeito e vai continuando, e gente se machucando, quebrando perna, fraturando, entendeu? Então isso aqui é inadmissível. Com muita indignação, cobro sim e quero um posicionamento do Conselho Comunitário. Vocês têm que dar satisfação sim à nossa comunidade. E é o jornal aqui que representa a comunidade. Se não quiser gravar a entrevista, pelo menos vem conversar, que daí nós vamos repassar o que os senhores falaram. Porque o Jornal Tapera Online é verdade pura e plena. Ninguém inventa aqui, ninguém mente. É a verdade. Tá certo? Eu aguardo uma resposta urgente, convoco... Tá? Pra dizer que a gente não convoco, estou convocando o senhor vereador Paixão, porque simplesmente, vereador, a sua secretária, tá? A sua secretária, não, a sua assessora é a Lizy Mary, presidente do Conselho. Convoco também o senhor João Tapera, trabalha com o senhor no gabinete. Convoco também o seu amigo, que eu não sei o nome dele, aquele que tem o campinho lá sintético no final da barreira, que é seu assessor também, que estava na sua ponte naquela reunião. Por favor. Não adianta ficar falando aí pelas costas, procurando autoridade de governo, ficar falando, 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 falando. Ah, que o Marcelo isso, o Marcelo aquilo outro. Então dá resposta para a comunidade e vem consertar... Aqui, pelo amor de Deus. Marcelo Silva, para vocês, do jornal Tapera Online. Denuncie. Em defesa de todas as comunidades e em prol, em especial, de cada cidadão. Não adianta ficar falando, 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 não adianta